Na nossa cozinha com o Ferreira de hoje, gente, a gente tem uma receita e um chefe que veio de fora, especialmente no nosso programa, que eu tô super feliz. Tô me achando hoje, viu, minha gente? Um chefe chiquérrimo aqui com o nosso... É o chefe e o suchefe, eu acho lindo. Acho lindo, querido? Tô bem internacional, né, Wagner? Ó, tô com o Wagner e o Lu... Li... O nome dele é internacional mesmo. É internacional mesmo. Li... Alício. Lialício. Pronto, o Lialício e o Wagner aqui hoje, junto com a cozinha do Ferreira Supermercado, que é sempre uma delícia, toda quarta-feira a gente trazer uma receita deliciosa pra compartilhar com você. E a de hoje, hein, Wagner? A de hoje, bom dia a todos. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. A de hoje é um bacalhau gomes de sal, um tradicional. Só que hoje eu vou fazer uma releitura pro Piauí. Ah, é? É. É especial realmente aí. Olha só. Eu vou usar o azeite de coco e a pimenta de cheiro, que não é tradicional. Pimentinha de cheiro. É. Eita, quanto tempo você já trabalha aí como chefe, Wagner? Como chefe eu tenho 15 anos. 15 anos, né? Mas eu tenho 25 de profissão. É mesmo? Foi se aperfeiçoando, se profissionalizando, né? A minha especialidade é culinária portuguesa. Uau, que bacana, gente. Até antes de eu vir pra cá, eu... Era onde eu tava atuando. É verdade. Olha que bacana. E você? Como foi que veio pra esse mundo? Eu fui pra esse mundo em Londres, né? Em Londres? Ah, então quer dizer que você já viajou pra Londres? Já viajei, morei lá há 5 anos. Foi onde eu comecei a minha caminhada na culinária. E retornei agora pro Brasil tem 6 meses. Você mora aqui ou mora em São Paulo também? Não, eu estou morando aqui. Moro aqui, né? Olha só, então veio com a bagagem lotada pra trazer muitas delícias pra gente. Ah, que bacana. Então seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito boa sorte nos seus novos projetos. E você, Wagner, vai ficar por aqui ou tá só a temporada? Eu tô com um projeto aqui. Eu não posso falar dele no momento. Depois ele vai trazer em primeira mão pra gente. Entendeu? Mas pretendo ficar. Ah, que bacana. Tudo dando certo. Então tá aí. E é um grande projeto. Olha, e aqui, gente, esse ramo, né, de culinária é algo que a gente abraça de verdade porque a gente adora, né? E a culinária da nossa região aqui é uma delícia, digamos assim, de parte. Não é rica, né? Você que foi pra Londres, você que já foi pra fora, já fizeram cursos e cursos. A culinária é rica do nosso Nordeste, do nosso Estado. É uma delícia, né? Com certeza. Ah, gente. Bom, e vamos dar start na nossa Cozinha com Ferreira. Ó, lembrando pra você que toda quarta a gente tem esse quadro maravilhoso que é Cozinha com Ferreira. E hoje a gente recebe Wagner e o... Lialício. Lialício. Tem que lembrar. Vai dar certo. E o Lialício é pra fazer hoje um bacalhau especial. Bacalhau é lá bom demais. Alabão demais. Bacalhau é lá bom demais, viu? Pra você aí de casa já preparar todos os ingredientes. Tem, ó, 500 gramas de bacalhau, 500 gramas de batata inglesa, 500 gramas de cebola branca, azeite de coco ou óleo de coco que ele trouxe aqui, pimentinha de cheiro, sal e alho, né? Os ingredientes são poucos, né, Wagner? São poucos. É simples e rápido. Simples e rápido. E muito sobre isso. É bom pro dia das mães agora que tá chegando. Ai, gente, adoro. Meu Deus do céu. O almoço mais tarde da Estefânia é garantido. Já amei, né? Já já a gente vai dar start. Lembrando que hoje, na quarta-feira, gente, é a quarta-feira verde do Ferreira Supermercado. Você sabe o que é a quarta-feira verde do Ferreira Supermercado. Você aí de casa não pode perder porque tem sempre muitos descontos especiais te esperando. Frutas, verduras, legumes com o melhor preço da cidade. Então já garante aí. E, claro, economiza com grande estilo porque o Ferreira Supermercado é assim. Então faz o seguinte, já fala com a gente aí no nosso WhatsApp, 9480-9936, porque se você quiser, a gente deixa aí na sua casa, no seu restaurante. A gente já deixa aí, você faz o seu pedido e a gente deixa aí. Quer comprar pelo nosso site, ferreirencasa.com.br? Pode também. E a gente deixa aí, tanto no seu restaurante como na sua casa. É a comodidade, a praticidade que o Ferreira Supermercado pode te proporcionar. E hoje, na quarta-feira verde, tem promoção. Tem aí? Tem? Não tem, mas ó, vai lá no nosso Instagram que a gente já tem a promoção dessa quarta maravilhosa. Toda fruta, verdura, legumes com o menor preço da cidade, eu te garanto, viu? Então não deixa de ir em um dos nossos supermercados que tem sempre um bem pertinho de você. Wagner, como que a gente começa aqui? Dando start para a nossa receitinha. Vamos dar uma puxada na cebola, no alho batido que ele está batendo. Está batendo o alho, então pronto. Quando terminar o alho, você me chama, Estefânia, vamos dar essa puxada na cebola para a gente estar mostrando aqui, mostrando o passo a passo, beleza? Deixa eu dar um pulinho de novo aqui na nossa cozinha, que hoje a gente está com a cozinha do Ferreira Supermercado. Menino, mas fica tão pequenininho. Só vocês mesmos. E vocês de casa, Estefânia, eu não sei fazer para ficar assim tão pequenininho, assim como ele fez, né? Minha gente, vai lá no espremedor, faz, vai, tem que dar certo, né? Vai, dá certo. E acaba dando certo. Bom, você já colocou aqui, a gente já vai fazer o... O fundo, a puxada. A puxada da cebola. Vamos iniciar com a cebola, o azeite já está aqui aquecido. O azeite já botou aí, né? O óleo de coco. A cebola. A cebola. Prontinho, ó. Vamos segurar ela um pouquinho aqui. Pronto. Depois que ela arriar um pouco, entramos com o alho. Porque se entrar agora, ele pode queimar e vai escurecer o prato, que não é para ficar escuro. Que não é para ficar escuro, né? Cebola já está aqui prontinha. Qual o ponto certo? É esse. Começou a dourar um pouquinho, já está pronta. Já está pronta, né? Primeiro você entra com a cebola, espera ela murchar, soltar o líquido, entra com o alho. Depois que o alho começar a pegar essa coisinha aqui, você entra... Porque também não pode torrar muito. Nada pode torrar. Se não agride o sabor do bacalhau. E essa não é a intenção. Olha o pulo do gato aí que o chefe está doendo com a gente. É isso aí. Então vamos. Aí já está no ponto do próximo passo. Próximo passo. Qual será o próximo passo? Batata. Batata. Batata já está cozida, né? Cozida. Para a gente cozer a batata para ficar assim, al dente. É isso aí. É al dente? Al dente. Água fervendo. Nunca bota a batata na água fria. Ah, não bota a batata em charca. Isso aí. Na água fervendo, você vem, coloca a batata e deixa por sete minutos. Entendeu? E você tira ela antes de cozinhar. Porque o processo, depois que você tira ela do fogo, ela continua cozinhando. Olha só, gente. Menina, eu estou quase uma chefe aqui. Você viu aí? Você viu o papo? Não estou aqui no al dente? Meu Deus, eu estou chique de... Vocês viram, né? Sabe muito. Estou quase uma sua chefe. Sua chefe. Sabe muito, sabe muito. Sal a gosto. Sal a gosto, né? A receita original do bacalhau Gomes, ele leva pimenta do reino, cheiro verde e azeite de oliva. Nós estamos usando azeite de coco. Porque o azeite de oliva também está a um preço exorbitante. Absurdo. O pessoal está colocando até aquela tagzinha de antifurto, né? Em todos os supermercados. É isso aí. Porque está um preço absurdo. Mas ótimo. Adorei a alternativa que você colocou do azeite de coco ou então do óleo de coco, né? E eu puxei um pouquinho para o regional. E ficou sensacional e fica mais barato, viu, gente? É isso aí. Aí a batata a gente já coloca junto. A batata já está saborizando junto com a cebola, a pimenta de cheiro e o alho. Certo. Em seguida... O principal. O nosso bacalhau. Eita, gente, ó. Não agride o bacalhau, senão vai ficar esfarelado, ele vai sumir no prato. A intenção é dar um leve cozimento nele. Esse aqui é um bacalhau. Mas ele é assim mesmo, né, chefe? Ele não é mesmo aquelas postas do bacalhau, né? Não, esse aqui era um lombo. Ah, tá certo. Eu que tirei a espinha, eu desossei, tirei a pele. Entendeu? E dei uma fervura de pelo menos 40 segundos. Entendi. Pra quê? Pra ele não se desmanchar. Porque a intenção do prato é que você pegue a batata... O bacalhau você dê um cozimento nele? Uma fervura. Uma fervura, né? Só uma fervura. Ah, tá certo. Serve com o quê, chefe? Só óleo? Só água. Só água? Só água. O bacalhau já tem o sabor próprio dele, entendeu? Ah, tá. Então também não precisa de muita coisa, né? Aqui ficou faltando só a salsinha, que era o que ia dar o contraste de cor. Ah, que eu adoro também uma salsinha ali, um coentro. Pode ser também coentro? Ah, bacalhau não se usa coentro. Não se usa coentro por quê? Ou é salsa. É choque de sabor? É, porque é um peixe curado, de salgado. Ah. Não é um peixe fresco. A gente usa coentro com proteínas frescas, entendeu? Gente, que interessante, né? Esse mundo da culinária, vocês estão vendo, né? Não é só a gente ter... Ah, eu vou fazer aqui desse jeito aqui. Não, você pode fazer do jeito que você quer, mas também tem a forma correta, né? E aí, Lu, e você lá em Londres, o que você se especializou? Foi mais pro doce ou foi mais pra essa questão de salgado? Fui pra área da culinária mesmo, britânica. Ah, é? É. Ai, que interessante. Lá é um mundo de pessoas também com objetivos bem... Muita cultura misturada. Muita cultura misturada, né? Muita gente. Na verdade, eu fui pra estudar a área da minha primeira formação, que é enfermagem. Sério? É, e me apaixonei pela culinária. Olha que doido, né? Aí você apaixonou pela culinária e deixou aí a... Aí deixei a enfermagem de cantinho lá guardada. Mas olha, gente, que interessante, né? Adoro realmente trazer histórias pra serem contadas aqui junto com vocês que estão me acompanhando. Bom, e lembrando que hoje a nossa cozinha do Ferreira é assinada pelo chefe Wagner e o su-chefe Li... Alício. Alício. Até o final você assina. É, eu sou o chefe de Lielo. Li Alício, su-chefe Li Alício e o Wagner, que vão trazer uma super novidade aqui pro nosso estado, né? Ó, deixa eu me despedir também aqui do meu chefe, do meu su-chefe. Queridos, com o nosso prato pronto, né? Agora eu posso me degustar, né? Posso montar? Por favor, vamos montar, gente. Um beijo. Até amanhã. A gente se encontra aqui no nosso Bom Demais. Ó, delícia. Eita, pai do céu. Obrigada, Deus. Eita, pai do céu. 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 Eita, pai do céu.